Música 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 Encosta ai meu querido, encosta, encosta Staciona ele ai gente ao meio fio Boa noite senhor, boa noite A gente teve uma denuncia de um roubo de carro Nessa área, o senhor pode descer do carro por favor? Pode me acompanhar aqui em cima do meio fio Ah, coronel, enquanto você vai falando com ele Só pede pra ele liberar aqui o porta-mala pra mim por gentileza Pode liberar o porta-mala ali querido Foi pressão minha ou você soltou alguma coisa no chão Ô cidadão Foi pressão Ok então, vem aqui comigo Tá vazio o porta-mala viu Ok meu querido, dinheiro sujo, cartão clonado O senhor pode me explicar? Cada um tem seu trampo na vida né Ah, e você escolheu o trampo ilegal certo? Infelizmente O senhor possui CNH? Possuo sim Pode me mostrar por favor? Ok Vou pedir, tá pedindo sua identidade também Ok, o senhor vai ser levado para o DP Pra prestar esclarecimentos ok? Pode me acompanhar aqui Ô cidadão, eu vou te pedir pra verificar a licença E o senhor tem que autorizar viu? F5 Eu já, já verifiquei já o senhor Carro é dele Ah, é dele mesmo? Então vambora O senhor tá sendo preso por falsidade ideológica E por crime de... Como assim falsidade ideológica? Você nem... Você nem pergunta o meu nome Não perguntei seu nome Eu não pedi sua identidade, cidadão? Você não me mostrou sua identidade, cidadão? A falsidade ideológica consta nos cartões Os cartões estão todos em nome de outras pessoas Ah, entendi O senhor vai pra reclusão de 5 anos Ok? Ok Espero que saia uma pessoa melhor E que saia da cadeia sendo um trabalhador Não roubando as pessoas honestas, ok? Tem um problema Da última vez que eu passei aqui Ele... Os policiais me roubaram Te roubaram Tavam pedindo... Então isso você fala com o nosso superior Manda lá pra corrigidoria Que o problema agora é outro Então agora é o senhor Se você tiver algum problema O senhor passa pra corrigidoria Que eles vão cuidar do caso Ô coronel, vamos num carro só Ou vamos em dois Pra gente fazer várias buscas? Já tem duas viaturas já na rua Acabei de saber que pelo copom Nossa vai ser a única viatura da força tática Tem duas viaturas de rádio patrulha já na rua Positivo então Então vamos manter a tática aí Bom que a gente ajuda em problemas maiores Coronel, recebi umas denúncias aí De alguns contatos Passando um sinal vermelho aqui Opa Desmuta aí, manda copom QAP Fala que a gente tá em perseguição Num civic vermelho QAP Copom, estamos em perseguição num civic vermelho Qual que é o TH? O TH é próxima a... A construção A construção Próxima a construção Em frente ao posto de gasolina Em frente ao posto de gasolina Do Simmel Pede pro seu P2 mandar uma... QSL VTR 01 Da PM em... QTI e QTH do que é Rio Caralho Pede pro seu Copom 2 mandar um chamado pra polícia Desce do veículo aí, aquele Vem aqui, vem comigo na calçada aqui Ô Adagoberto Já encerrou a perseguição Não precisa mais da ajuda deles não, né? Não precisa não Pode... Pode... Só... A perseguição já foi finalizada aqui Muito obrigado aí pelo suporte Recruitos Querendo, te perguntar Oi Tem carteira? Tenho Eu vou pedir a carteira do senhor aqui Enquanto isso eu vou verificar o veículo É, o senhor autoriza por gentileza aí pra eu olhar o seu porta-malo, ok? Ok Vou te fazer uma pergunta antes Eu verifiquei aqui se o senhor tem CNH mesmo O senhor comprou o seu CNH ou cidadão? Não, não comprei É, eu vi o senhor... É, não, porque eu vi o... Na escola... Ô, soldado Chega aqui, soldado Chega aqui, chega aqui Fala tu Deixa eu dar uma pergunta, soldado Quando você fez a autoescola Na escola você aprendeu a furar sinal vermelho, soldado? Negativo, coronel Quando o farol tá vermelho A gente tem que parar o carro É, ok Eu vou tá pedindo a identidade do senhor aqui, por favor Ok Senhor Cleiton Raposo, confere? Sim Senhor Cleiton, posso perguntar Onde o senhor fez a autoescola? Que o senhor tem carteira e mesmo assim fura sinal Anda a velocidade acima do permitido É que eu... Eu tava com pressa Eu precisava chegar Tava com pressa Ele tava com pressa, coronel Tava com pressa A sua esposa tá dando pra alguém ou... Meliante? Não Então por que o senhor tá com pressa? Manda uma parede, por favor Que eu vou revisitar o senhor E... Ô, coronel Manda uma parede, manda uma parede Fica ele aí Eu vou ficar aqui De frente pra parede aqui Ok Você tá limpo, meu querido? Agora só abre o porta-malas lá pra gente, por favor Verifica o porta-malas dele, por favor Ô, senhor Com certeza, coronel Tá limpo, coronel Ok Vou tá aplicando no senhor uma multa de 500 reais Pro exército de velocidade Pro furar o sinal vermelho Ok, cidadão? Sim Ok Por gentileza, cidadão Respeita os sinais de trânsito aí Um acidente pode ser fatal Tanto pro senhor Quanto pra uma família de inocentes, ok? Ok Desculpa, senhor Todos cometemos erros, rapaz Todos cometemos erros Boa noite, meu querido Vamos melhorar esse trânsito aí, hein? Fazer o trânsito mais seguro pra todo mundo Tá bem Bom trabalho pra vocês Ô, coronel Sim, senhor Eu recebi algumas informações aí De alguns contatos que eu tenho Tem uma região aqui que tá complicada na cidade, coronel Vamos pra lá, pode marcar Eu vou marcar aqui Eu vou tentar me lembrar exatamente onde era Mas é a residência de um antigo hacker muito famoso Aqui chamado Lester Saberam que por lá o bagulho tá maluco Tem alguma denúncia lá, ô, soldado? É, meus informantes disseram que a região ali tá complicada, coronel Muita gente vendendo droga Muita gente vendendo cartão de crédito clonado É nessa região aqui, soldado? Positivo, coronel Por aqui que eu recebi as informações aí Que tá complicada Não vejo nada não, soldado Tá vendo alguma coisa? Ó, aqui era a casa do rapaz É, mas tá sem movimentação na região Acho que no momento não tem nada não Aqui aparentemente é o local onde rola o comércio Hoje a cidade tá muito calma, hein, ô, soldado Eu acho que a gente vai ter que descolar algum servicinho por fora E aí, essa parada aí de policial honesto não tá sendo muito proveitosa pra nós, não Coronel, você é obrigado a concordar aí com o senhor Eu tô precisando juntar uma grana, coronel É, essa parada de policial honesto tá uma porra Vamos ter que arrumar uns problemas Já que não tá aparecendo um problema Vamos ter que arrumar um problema aí, ô, soldado Você não concorda comigo? Positivo, coronel Se não tem nada acontecendo, acho que a gente precisa fazer acontecer Tá no meio da mão aí, querido? Ô, cidadão Tem calçada ali, ó, pra tu andar aí, cidadão Oi, senhor Cidadão, bota a mão na parede, cidadão Não sei se, coronel, deixa eu verificar aqui o rapaz Tá a pé por quê? Não tem o carro, não tem o Uber, nada? Não, não, senhor Acabei de... Acabou de ir? Checar na cidade Você é bonitinho, rapaz Valeu, mano O rapaz tá limpo, coronel Você não tá sabendo de nada aqui da cidade não, né, rapaz? Ninguém te ofereceu emprego fácil, dinheiro fácil Um tapinha nessa bundinha gostosa, nada Não, não Então tá bom, tá liberado, rapaz Boa tarde, com trabalho Obrigado, cidadão Boa tarde, recrutos Alguma coisa que eu possa ajudar aí? Não, ele só está dirigindo sem CNH Positivo, parabéns pelo trabalho aí, recrutos Porra, olha isso Por isso que a cidade tá assim, pô Esse recrutos... Ô, Meliante, por favor, me acompanha aqui a temperatura, por favor Olha os caras, moleque Ô, Steve, pega o carro dele e entra aqui por trás, senhor Por trás, aqui do meu lado Olha os caras Aqui do meu lado, senhor O senhor destranca o carro aqui, fazendo favor O senhor destranca o carro, fazendo favor Caralho, os caras tão como? Caralho, olha os caras, tio Por isso que não tem crime Ô, soldado, que porra é que eu cheguei aqui, não tem mais viatura, não tem mais nada aqui, ô, soldado Eu vim comprar umas rosquinhas pro senhor aqui, mas já tô indo te buscar O senhor tá no mesmo lugar? Eu tô Tá, vou passar... Pera aí, eu vou te pegar, a gente vai junto no mercadinho lá, tomar um café Vamos lá, vou te pagar uma rosquinha aí Vai me dar rosquinha, você adora? O senhor adora, né, uma rosquinha, coronel? Aham, você vai me dar rosquinha, você adora? Eu vou querer ficar doente toda hora? Ai, coronel, o senhor sabe É por esse senso de humor que eu me apaixonei pelo meu trabalho Comprar um donut O que combina com um donut? Uma coquinha, né? Homem me assediando na academia onde Mário Opa, vamos lá, vamos lá, coronel QAP Copom QAP, prossiga 3002 da rádio-patrulha QTI da... QTH da Mina Pra fazer umas patrulhas lá QSL Ó, eu quero todo mundo levantando, eu quero todo mundo levantando Acabei de receber uma denúncia aqui de assédio na academia Eu quero saber o que que tá rolando Assédio na academia? É, acabei de receber uma denúncia de assédio na academia Ninguém viu nada, ninguém sabe de nada Ninguém aqui que chamou Eu não Eu não tava... Eu não tava... Então é o seguinte, todo mundo Todo mundo pra fora Vai todo mundo encostar ali na frente da loja de camiseta ali Vamos, todo mundo Todo mundo, todo mundo pra fora, vamos Quem é que foi que mandou esse trote aí pra PM? Eu não, eu tava conversando com o meu amigo ali da minha esquerda aqui A gente assim se conversou, viu? Eu mudei Ok Ô, soldado, pode revistar eles pra mim, por favor? Vou revistar É que eu vou revistar esses dois aqui Positivo, cabelo coronel Porra Em moral, quem foi que chamou essa porra? Vou te meter a porrada, eu sou filho da puta Ô, cidadão Oi, senhor Você acaba de chamar a PM de essa porra ou foi impressão minha, cidadão? Não, 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 não Tô falando com o cara que chamou aí o... Ah, tá Você não chamou a PM de essa porra, né? O que que é a PM é? Não, 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 não O que é a PM é pra você? Ô, recruta, recruta Pro senhor coronel O nosso amigão aqui acabou de chamar a PM de essa porra, Recruta? Eu tive a impressão de escutar isso sim, coronel. Não, é isso que eu recruta. Você trabalha pra essa porra? Negativo, coronel. Eu tô fazendo a segurança dessa cidade aqui de vagabundo, né? Ok, então. Eu posso ouvir o seu pedido de desculpa aqui pra toda a corporação? Não, me desculpe, senhor. Não foi isso que eu quis dizer, não, senhor. Ah, ok, então. Vou estar revisando o senhor, ok? Sim, senhor. Coronel, revistei os três censetos, os outros três. Todo mundo tá limpo, coronel. A próxima vez que tiver um trote aqui, eu vou enfiar o celular no rabo de todos os senhores, ok? Não quero saber quem mandou o trote. Todo mundo que tiver na academia vai ter o celular enfiado no rabo, ok? Não tem nem celular, não tem nem celular. Polícia não é bagunça não, caralho. Estão liberados, senhor. Estão liberados, estão liberados. Se eu tiver uma boa tarde aí, pode continuar malhando a porra da bunda. Ô, coronel, só um momento. Ô, senhores, de quem que é esse veículo aqui? É meu, é meu. Pode vir aqui pra uma conferência rápida? Não, pode treinar, cidadão. Já lembrei de você já. Você foi o cara do farol vermelho lá. Pode ir lá, pode ir lá. É, eu fui o cara daquele, sim. Vai, 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 vai lá treinar. Vai, vai, vai. Porra, tá de sacanagem, mano. Bando de boiolinho do caralho, fica aí. Interçoando. Não, é um malhando o pau do outro, né, velho? Hein, coronel? Um postando fotinha do bíceps pro outro, dá like. Já viu essa porra? Nossa, é uma nojeira. Nada contra, mas é uma nojeira aquilo que acontece. Opa, coronel, tem dois indivíduos armados com armamento policial lá no local dos cartões clonados que eu te falei. Vamos lá? Fora, denúncia ou... Dois suspeitos armados com equipamento da polícia, senhor. E a denúncia... Pergunta pro Copom aí, já tem alguém lá no local? Que a P Copom? Que a P Copom? Alguém na área do Lester aí? Receberam a denúncia das armas da polícia aí na mão de dois indivíduos? Positivo, tem dois coronéis chegando aí pra auxiliar na solicitação, viu? PSL. Tem sim, ô... Coronel, tem recrutas por aqui. Fala, recruta, tudo bem por aqui? Tem alguma coisa? Oi. Por enquanto, nada, senhor. Ô, coronel. Vamos fazer uma busca aí, ô, soldado. Tem um veículo suspeito ali, coronel. A gente consegue, de alguma maneira, verificar esse veículo ali atrás, ó. Esse preto aqui? Opa, outro chamado, ó. Não chegou ninguém. O escritório é perto do departamento de polícia. Coronel, vambora. Já sabe onde é, né? Onde estava marcado mesmo. É aquela fábrica abandonada. É a fábrica abandonada. Vambora. Avisa o Copom, diário. Avisa o Copom, diário. Que a P Copom? Que a P, prossiga. O... Chamada na QTH da fábrica abandonada aí, viu? Onde é famoso por lavagem de dinheiro e roupas lá. PSL. Dois coronéis indo em direção. Qualquer coisa, que vai precisar de reforços se realmente os rapazes estiverem armados aí. PSL. O QRV. Nada por enquanto, hein, coronel. Quer mais um trote? Não sei te dizer, coronel. O que que diziam no chamado, soldado? Que os rapazes estavam aqui conversando na localização aí. Que a P, Copom? Que a P, prossiga. Até o momento aí, nada na região, viu? Já chegamos. Estamos suspeitando da possibilidade de ter sido um trote. PSL. A gente não tem autorização pra entrar na fábrica, não. Precisa de um mandato. Mas aqui fora não tem nada. Mano, não tem nenhum veículo por aqui. Acho difícil ter alguém, o pessoal que vem lavar dinheiro aqui. Normalmente vem com veículos, o coronel. Ô, coronel. O que a gente pode fazer é montar um postinho de observação por aqui, entendeu? Ficar na região de olho. Joalheria, assalto na joalheria, coronel. Bom, os soldados já atenderam, já. Vamos continuar na nossa investigação, coronel, aqui no... Quais ser os mesmos suspeitos, o soldado. Será? Quer abrir Copom? Vamos lá. Que a P, Copom? Fala pro Copom que a viatura 1 da... O coronel, não entendi nada que eles falaram no rádio, coronel. Aviso o Copom que a VTR1 da Força Tática tá se deslocando na joalheria. Que a P, Copom? Que a P, prossiga. Viatura número 1 aí, GTI pra região da joalheria, onde aparentemente teve a denúncia do furto aí também. Que a série. Mão pra cima, 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 todo mundo. Quero ver todo mundo com a mão pra cima. Foi daqui que veio o chamado? A gente recebeu uma denúncia de assalto aqui, de furto. Foi o senhor? Não, eu sou um civil. Eu trabalho de minerador de diamantes. Revista ele aí pra mim. Vou revistar, coronel. O senhor não sabe de nada. A gente acabou de receber uma denúncia aqui de assalto na joalheria, o senhor não sabe de nada. Não, não sei de nada, senhor. Coronel, o rapaz tem diamantes e uma lanterna, coronel. Nada de suspeito. Será que é mais um trote, ô soldado? Olha, coronel, você... Será que eu vou ter que verificar o registro aqui da P, pra ver quem tá passando o trote pra expulsar esse querido da nossa cidade, ô soldado? Olha, coronel, realmente eu não sei o que fazer, porque já foram três chamadas falsas, coronel. Quatro, né? Teve o da academia também. É, eu posso verificar aqui de onde estão vindo os chamados, de quem tá partindo os chamados e solicitar a pessoa ser deportada da nossa cidade, do nosso país aqui, né, ô soldado? Talvez seja uma boa decisão a se tomar aí, ô coronel. Avisa o copom aí que era mais um trote aí, ô soldado. QAP copom? QAP prossiga. Mais um trote, viu? O roubo da joalheria foi falso também, tamo investigando aí a origem das chamadas. Que é certo. Fui assaltado, mais um chamado, digitado igual, hein? Aceita aí. Sete quilômetros daqui, coronel. Avisa o copom que a gente tá com a minha aí, soldado. QAP copom? QAP prossiga. Viatura 1 em QTI pra uma denúncia de assalto no norte da cidade aí lá, na puta que me pariu. O que é sim? TKF. Coronel, eu tô suspeitando que é mais um trote, coronel. Se for mais um trote, eu verifico aqui de onde tá partindo com a operadora, verifico quem é o rapaz que tá realizando os trotes e ele vai ser deportado do nosso país, ô soldado. Positivo, coronel. Pera, pera, pera. Querido, parada aí, queridão. Tá ok, tá ok. Qual o seu nome? Guilherme. O que o senhor tá fazendo por aqui, a pé? Tô esperando o Uber. Uber. Posso revistar o senhor, por favor? Claro. Ok, senhor, tudo limpo. Vambora, coronel. A gente teve uma denúncia de assalto por aqui, por isso que eu tô fazendo a verificação, ok? Tá ok, sem problemas. Tem uma batalha aí. Ô, coronel, acabei de verificar aqui nessa rede que os jovens usam, tal de Twitter. Qual rede? O Twitter. Twitter, né? Twitter? É. Twitter? Twitter? TWI aqui? É. T... T... Tutor. Tutor, isso, o Tutor. Tá me ler não, soldado? É Tutor. Ô, coronel, eu tentei ler inglês. E no Tutor aí, aparentemente, estão oferecendo uma Nerf pra colocar policial militar pra dormir. Ô, soldado, quer tentar uma mão embuscada por esse queridão aí, soldado? Olha, coronel, não seria uma má ideia, né? Porque eu vou te falar que dessa Nerf aí, eu nunca vi esse modelo não, soldado. Demonstra interesse aí, soldado. Demonstra interesse aí, soldado. A gente pode ir atrás desses pipoca aí, já era. Tenho interesse na Nerf. Me manda uma mensagem. Tentei armar a emboscada, ô... Coronel? Vamos ver se o rapaz aí atende ao meu contato. Ok, saudade. Tu sabe que eu armei uma emboscada desses dias e deu certo, né, saudade? Positivo, coronel. Um colega meu, inclusive, de tempos mais obscuros aí, né? Local de difícil acesso, hein? Porque não deve ter ninguém. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Mão pra cima, mão pra cima, mão pra cima. Você que fez a chamada aí pra polícia que foi assaltado? Sim, senhor. Eu tava transportando a minha carga, né? Tava transportando a minha carga. Eu trabalho com um caminhoneiro. E um cara me parou aqui, vindo ajuda, e levou o caminhão de 500 reais. Tu sabe a informação sobre o suspeito? Olha, ele é bem parecido comigo, ele é careca e tá com a língua preta, senhor. E tem a língua presa? Um pouco. Tem a língua um pouco presa. Ô, soldado, informe o Copom. Temos um caminhão roubado, as características do meliante, careca com a língua presa. Capê, Copom. Acabou de roubar um caminhão. Capê, prosiga. Pra ajudar essas pessoas hoje em dia. Vem com a gente, querido. Aparentemente esse era real. O suspeito tá vestido todo de preto, é careca, e tá num caminhão. Provavelmente ele deve estar um pouco longe, né? Roubado, fugindo? É, não localizamos ele, é só as características que temos. Um caminhão roubado, o rapaz de careca e todo de preto. Provavelmente indo em direção à cidade aí. SLQRD, então. O chamado foi feito no rádio, Coronel. Que apê pra viatura da Força Tática 01. Que apê pra siga. Vocês tem a informação do QTH por onde ele tá vindo pra cidade? Ele tá indo pela entrada principal, soldado. Pela entrada principal. É, a chama, 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 chama. Desce com a mão pra cima, desce com a mão pra cima. Agora, desce. Informa contra o indivíduo e tá baleado, senhor. Que apê, Copom? Que apê, prosiga. Localizamos aqui o rapaz. Vou abrir um chamado aí pra vocês conseguirem chegar aqui. Porque o rapaz tá baleado. Precisa também chamar um SAMU pra ele. SL. Coronel, o senhor pode emitir o chamado aí pra eles? Era esse rapaz aqui, ô cidadão? Sim, sim. Era esse rapaz aqui? Bonito, bonito, soldado. Prossiga, ô coronel. Verifica o rapaz aí, verifica o rapaz aí, ô soldado. O senhor vai fazer o chamado aí pro... Já tô fazendo o chamado do SAMU aqui, senhor. Acho que eu verifiquei aqui, não sei se tô conseguindo. Sou transportador, eu não sei como ouvi, não tô ouvindo. O cara é muito idêntico a ele. Muito mesmo. Ô, coronel. Ô, meu querido, você não disse que o suspeito era careca, ou você se confundiu? Sim, ele é careca, ele está com uma roupa preta. Mas esse rapaz aqui tem cabelo, certo? Então o senhor se confundiu. É que a roupa dele é muito idêntica à pessoa que me roubou, senhor. Coronel, tem uma viatura aí, pelo que eu entendi, a caminho. É, soldado, eu tô falando, soldado. Tá uma merda, hoje tá uma merda, mano. Puta que parião. Verifica, verifica o caminhão, você consegue verificar o caminhão? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Meu querido, só por questão de segurança, mas eu vou estar revisando o senhor, ok? Que apoio, sargento, saca? Sem problema. Essas horas já devem estar jogadas no meu cabelo, me doido a água, saca. QAP, Força Tática 01. QAP, prossiga. É, eu sei se permane... ainda continuam no QTH e daqui em Rio. A gente mobilizou aqui o rapaz, mas pelo jeito ele não era o culpado, não. A gente tá aguardando um SAMU, que ele tá ferido aqui. PSL, tamo chegando aí. Que policial já foi... Foi de chamada, beleza? Cidadão. Estou com muita sede também, não tenho nada pra tomar. Aqui, cidadão, tem duas latinhas de coca aí. Obrigado, senhor. Sem problema, cidadão. Boa noite, recrutas. Boa noite, recrutas. Boa noite pro Nelson. A situação aqui se agravou porque eu... Eu já solicitei o SAMU, mas nada do SAMU ainda. E o rapaz aqui tentou reagir. Eu solicitei o SAMU e o SAMU ainda não veio. Pô, isso aí. Foi? É. A gente veio de longe ainda. Eu acho que tá vindo. Então, esse cidadão aqui foi assaltado, passou as características e quando a gente tava descendente achou esse caminhão, pediu pra esse rapaz aqui parar, ele não parou, então efetuamos disparos e as características batem. A única característica que não bateu foi a do careca, como o senhor pode ver, ele tem cabelo. E esse cara careca aí do lado? É, esse aqui é o que fez o chamado. Ele foi o assaltado, ele que fez a denúncia. Inclusive, cidadão, quais eram as características do caminhão? Era igual esse aí? Era um caminhão vermelho também? Sim, é um caminhão vermelho. Porque quando a gente vai pegar pra trabalhar, é um caminhão padrão, senhor. Hum, entendi. É da empresa, não é senhor? Não chegou. Boa noite, senhores. Boa noite. Onde é a ocorrência? Aqui, ó. Pode levantar, pode ir.